Uma, para termos uma educação de qualidade sem remunerar preventivamente, positivamente, os professores e as professoras. Só para dar uma informação, 90% das professoras e professores do Rio de Janeiro ganham um piso salarial de R$ 10,00 a R$ 15,00. Agora vai perguntar ao pai que dota o filho na escola privada, quanto custa para o pai esse aluno da escola privada? Quanto custa? Mais uma vez lembrar a vocês.